Boa tarde a todos. Temos a honra hoje de receber a visita do ministro de negócios estrangeiros da Bélgica, Didier Renders, que não só é chanceler da Bélgica, mas um especialista em finanças, foi ministro das finanças da Bélgica durante mais de uma década. E assim eu pude me beneficiar do seu conhecimento e sua experiência em suas análises da situação, em particular da zona do euro e da economia belga e internacional. Tivemos uma conversa muito produtiva. A Bélgica é um parceiro já tradicional do Brasil, com investimentos no Brasil, um comércio que se situou hoje perto dos 6 bilhões de dólares nos dois sentidos e tem resistido bem à crise econômica, inclusive com um pouco de diminuição do nosso saldo, se equilibrando mais ou menos. e as oportunidades são muito grandes para uma intensificação desse relacionamento. Oportunidades em diferentes setores, mas eu daria ênfase em particular ao desenvolvimento de portos, Antuérpia, se não me engano é o segundo maior porto da Europa, um dos maiores do mundo, entre os cinco maiores do mundo, e um modelo de gestão moderna. A ministra Glaze Hoffman visitou Antuérpia o ano passado justamente para estudar um modelo de gestão e as possibilidades de cooperação. Agora que o Brasil se dedica a modernizar sua infraestrutura em setores como portos, aeroportos, estradas e outros, nós vemos com muito bons olhos a possibilidade de uma cooperação com o governo e com o setor privado belga também, todo o setor de logística. Desnecessário lembrar, Copa do Mundo, Olimpíadas também abrem possibilidades nesse campo, e assim como na energia, a Bélgica é extremamente desenvolvida em energia nuclear, já existe uma cooperação, nós queremos intensificá-la em algumas áreas especializadas como os dejetos nucleares e até surgiu a possibilidade de assinarmos um protocolo adicional ao acordo de cooperação nuclear com ênfase nessa área. Falamos da retomada das negociações Mercosul União Europeia e da possibilidade de troca de ofertas até o fim do ano. Lembramos a visita que a presidenta Dilma Rousseff fez a Bruxelas para a parceria estratégica Brasil-União Europeia, mas durante a cola pôde também estabelecer contatos bilaterais que foram muito apreciados. A presença de estudantes brasileiros no contexto do Ciências Sem Fronteiras, são quase 200 estudantes, mas existe perspectiva de intensificação. A cooperação cultural, a partir da excelente experiência que foi a Europalia, essa grande exposição em que o Brasil pôde mostrar um pouco das suas artes, da sua cultura, num contexto em que em cada um dos BRICS foi interessante, porque China, Rússia, Brasil e agora Índia esse ano, passaram pela mesma experiência e alcançando um público europeu muito mais vasto que apenas o público ali da Bélgica, o que tornou essa exposição especialmente interessante. Nós queremos intensificar esses laços culturais e eu mesmo propus que a Bélgica procurasse mostrar ao Brasil o seu lado mais moderno, criativo, que é um lado ainda pouco conhecido do público brasileiro, mas tenho certeza que será muito apreciado tanto a moda, por exemplo, em Antuérpia, que hoje em dia é considerada uma das grandes capitais da moda europeia, o design de móveis, decoração, são outros temas que tratamos. E, obviamente, também falamos de toda a agenda multilateral, tanto multilateral, econômico, financeiro, comercial, G20, FMI, a OMC, lembrei a nossa candidatura à direção-geral da Organização Mundial do Comércio, e também a agenda das Nações Unidas, o desenvolvimento sustentável, da paz e segurança internacionais. A Bélgica, por razões históricas, tem um conhecimento especialmente aprofundado sobre a região dos grandes lagos no centro da África, onde estão ocorrendo desenvolvimentos importantes. O acordo de fevereiro, assinado em Addis Abeba, reunindo vários países sobre a estabilização da fronteira oriental da República Democrática do Congo, acaba de ser adotada no Conselho de Segurança das Nações Unidas em Nova Nova York, uma resolução que estabelece uma brigada de intervenção, que poderá, inclusive, em determinadas circunstâncias, combater rebeldes nessa região. Esperamos que isso aí seja o prenúncio de uma verdadeira pacificação, porque, como sabemos, a República Democrática do Congo é um país com potencial extraordinário, com uma presença incontornável geográfica, demográfica, mas também em termos de riqueza mineral. esperamos ver toda essa região poder dedicar-se ao seu desenvolvimento. Também tive a ocasião de falar um pouco aqui da nossa região, do Mercosul, da Unasul, das questões hemisféricas. Encontrei no meu colega belga, um interlocutor extremamente interessado por tudo que se passa no Brasil, por Brasília, que ele visita pela primeira vez, e esperamos que seja o primeiro de muitos encontros produtivos. Muito obrigado. Nós queremos agradecer ao nosso colega patriota sobre a hospitalidade em Brasília. Primeira vez que eu venho aqui em Brasília, mas não é a primeira vez no Brasil, mas é a primeira vez em Brasília. Eu tive a oportunidade de visitar, esta manhã, o estádio de futebol, que está em construção. Eu espero que a seleção vai poder jogar nessa Copa do Mundo. Nós estamos na primeira posição do nosso grupo, e foi a ocasião também de retomar o caminho de uma relação bilatera muito forte, com alguns diálogos em 2009 com os dois países, a crise também na Bélgica. Nós discutimos desse aspecto muito importante, e eu acho que nós retomamos o caminho do diálogo. Não vou repetir tudo o que foi falado, mas nós esperamos que as relações bilaterais estejam intensificadas, e que podemos trabalhar a capacidade de trabalhar em um projeto de pesquisa para assinar acordos de cooperação, que datam de 1990, na área nuclear, por exemplo, dos dejetos, mas também no nuclear civil, no nuclear médico. Eu acho que é um aspecto muito importante para nós. Estamos muito presentes no Brasil nos portos, mas queríamos também uma colaboração em tecnologia. Eu penso nas cidades, por exemplo, a energia renovável, tratamento dos dejetos, porque tem a distribuição, mas tem também o saneamento da água. Ou seja, as áreas são múltiplas, precisamos apenas começar, e tem várias áreas, atividades possíveis. Nos trocamos sobre as relações bilaterais. Eu gostaria que pudéssemos trabalhar em duas áreas principais. Como evoluir? Eu tentei explicar a situação da Bélgica e da Europa. O Brasil é um grande conjunto federal, e podemos trabalhar muito sobre a evolução do federalismo na Europa. E nós tivemos conversas sobre assuntos internacionais. Eu vi a evolução na América Latina, das relações da América com os Estados Unidos, e, finalmente, o conjunto dos países, dos dois hemisférios. Mais concretamente, seria interessante trabalhar sobre assuntos como a África Central. Eu fiquei muito feliz da implicação do Brasil, o vivimento do Brasil nessa área, e nós vamos continuar trabalhando ativamente em assuntos como o Oriente Médio, a Síria, a evolução em várias áreas do mundo. Nós temos interesse em trocar mais entre a Europa e o Brasil, a Bélgica e o Brasil. E, qualquer que sejam os temas econômicos, culturais, eu estarei muito feliz em poder trabalhar com o Brasil e de apresentar algumas atividades culturais do futuro, na arte contemporâneo, na arte contemporânea, por exemplo, na pintura, na moda, em outras áreas em que podemos trabalhar fortemente. Além disso, tem a colaboração em matéria de direitos humanos. Eu fiquei muito feliz da troca que eu tive em relação aos direitos humanos, onde há uma verdadeira interação, comentários, observações que foram feitas, foram muito proveitosas para nós e vimos que pudemos cooperar muito nesse sentido. Eu gostaria ainda de agradecer Antônio Patriota pela recepção, pela retomada das relações. Eu vou continuar, não só aqui em Brasília, mas também em São Paulo, Rio de Janeiro, para fortalecer esse caminho. E nós decidimos instalar uma rede de conselheiros diplomáticos e econômicos aqui no Brasil. São oito conselheiros que vão assumir as suas funções, responsáveis belgas no Brasil, e que vão ajudar a nossa embaixada a trabalhar com operadores brasileiros. Eu fiquei muito feliz que pudéssemos começar esse caminho e que seja muito efetivo aqui no Brasil. Obrigado. Obrigado.